VTube e o namorado Bruno protagonizam um vídeo pra lá de estranho e vão pras redes sociais se explicar. Segundo eles, nem tudo é o que parece. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as melhores novidades da internet explicadinhas, tintim por tintim, pra você. Então, olha só a treta que eu vou te explicar envolvendo a VTube e o namorado dela, o Bruno. Os dois já estão morando juntos, mas a VTube agora já é uma adulta, mas nem sempre foi assim. Óbvio, como todas as pessoas, ela já foi adolescente. Só que a VTube foi uma adolescente super famosa nas redes sociais com milhões de seguidores. Agora ela deixou alguns vídeos polêmicos pra trás e é a estrela da internet quando se fala em webséries de sucesso pro público teen. Sim, sim, ela é a Glória Pérez da atualidade entre os jovens. VTube é um sucesso. Então, acontece que ela namora o Bruno e os dois já estão morando juntos e tudo mais. Aí eles foram pra uma balada com os amigos e por lá parece que a balada não terminou muito bem e os dois brigaram feio por lá. E mais do que isso, foram flagrados por pessoas que também estavam na balada. O vídeo veio à tona, caiu na rede e o negócio ficou tenso. O vídeo é bem polêmico, olha só. Pois é, como dá pra perceber no vídeo, o Bruno grita com a VTube. Em um outro vídeo, né, no segundo vídeo, as pessoas especularam que supostamente o Bruno parece que está empurrando a VTube. E aí já deu um bafafá daqueles. A repercussão foi tanta que os dois precisaram vir pras redes sociais se explicar e contar o que aconteceu. Eles não revelaram o motivo da briga e disseram que todo casal briga. A VTube disse ainda que nem tudo é o que parece, olha só. Eu vou falar a verdade, gente, porque eu quero que vocês saibam que eu tô bem, que o Bruno tá bem, tá tudo bem. Eu quero tirar essa preocupação de vocês porque eu entendo, porque é um assunto muito sério. Tem muita gente preocupada comigo, mas, gente, tá tudo bem, tá? Nem tudo é o que parece. Não dá pra resumir um dia em alguns segundos de um vídeo. Que casal nunca discutiu, quem nunca brigou ou passou por alguma situação no meio de uma festa, acabou discutindo por alguma coisa. Então eu vou falar a verdade, vou tirar essa preocupação de vocês porque é um assunto sério. Tem muita gente que vive num relacionamento abusivo e que não enxerga. E tem muita gente achando que é a minha situação. Mas meus amigos, minha família sabe que não é a minha situação. Que o Bruno não é a pessoa que a galera tá falando. Muito menos o relacionamento não é assim. E o Bruno, a gente tá muito triste disso ter acontecido porque muitos amigos nossos olham pra gente e falam Meu Deus, um sonho ser vocês, uma inspiração de casal. Porque a gente é muito unido, a gente é, sabe? Eu fico triste de ter parecido que a gente é assim, sabe? Realmente a gente tava numa festa, a música tava muito alta, tava um som alto, tava uma bagunça. E eu já não tava muito legal de gripe, eu tava meio ruinzinha já, eu já não queria nem ter ido. Mas eu fui porque meus amigos estavam indo e eles, tipo, eu tava trabalhando a semana inteira. Eu falei, ok, vamos lá. Eu já não tava muito legal aquele dia, então eu já não tava numa família muito legal. E aí a gente ainda discutiu. E tava uma música alta, o Bruno tentando falar na minha orelha. E eu tentando entender, eu tava não entendendo nada que ele tava falando. E... Cara, não é o que parece, sabe? Simplesmente não é. E que casal que nunca brigou numa festa, né? Quem nunca? Mas enfim. Mas é a preocupação da galera, um outro vídeo que tá rodando, que parece muito que ele me empurrou. Juro, realmente parece. Eu lembro do vídeo, parece muito que ele me empurrou. Mas se você pegar o vídeo em câmera lenta, dá pra ver em câmera lenta que não. Que eu realmente me desequilibro. Porque assim, eu tô sentada, meio que apoiando o meu pé, sabe? Tipo, sentada assim, eu sozinha, me segurando com o meu pé. E aí eu me apoiei na mão dele. Eu segurei na mão dele e me apoiei com ele, assim, na mão dele. Só que aí, a mania dele de ficar gesticulando pra falar. Ele foi gesticular em mim, quando ele foi mexer a mão, eu tava segurando na mão dele. Quando ele foi mexer a mão dele, a minha mão soltou da dele, tipo, escorregou. E na hora que ele escorregou, a minha mão saiu da dele e eu desequilibrei. Porque eu tava, tipo, me apoiando em nada, só nele. A vida, ele é um amor de pessoa. E, tipo, minha família e meus amigos já estranharam. Eu falo, gente, o que é isso? Que vídeo é esse? Porque o que a galera tá falando, o que tá aparecendo, é uma coisa que a gente não é. Então, eu tô mais tranquila por isso. Porque eu sei que não é o que parece, entendeu? Minha família e meus amigos também estão tranquilos por isso. E pode ser que agora algumas pessoas falem, gente, ela tá sendo relacionamento abusivo e não tá enxergando. Ela é sem vítima e não tá enxergando. Mas, gente, quando a gente não enxerga, nossos amigos enxergam. Nossa família enxerga e conta pra gente. E nos alerta. Mas meus amigos, todos sabem como o Bruno é. Todos sabem como nós somos. E quem convive com a gente... Gente, quem tava no rolê, na festa que a gente foi, antes disso acontecer, a gente tava num love, gente. A gente tava tão feliz. Tipo, juntos curtindo o show. No fim de tudo, eu tô muito triste. O Bruno tá triste. Pela situação em si, por parecer uma coisa que a gente não é. Sabe? A galera tá falando algumas coisas que eu sei que a gente não é. Que eu não sou, que o Bruno não é. Então, é muito ruim passar por isso, porque... Poxa. A gente tá tão bem, sabe? Eu e ele. E aí fica... Parecendo que... Ah, enfim, gente. Bom, contei pra vocês o que aconteceu a verdade. Eu espero mesmo que vocês entendam e não fiquem preocupados mais. Tá tudo bem. Mesmo. Tá? E é isso, gente. Mas muito obrigada pela preocupação, acima de tudo. Porque é um assunto sério. Tem gente que realmente passa por situações graves de relacionamento abusivo e que precisam de ajuda e dessa atenção que vocês deram. Mas graças a Deus não é o meu caso. Mas muito obrigada por tudo, gente. Mesmo. E... Se puderem não falar mais sobre o assunto, eu vou ficar muito feliz. Porque dói um pouco pra gente ficar ouvindo coisas que a gente sabe que não é verdade. Então, muito obrigada por tudo. E é nóis. Gente, eu tava lendo alguns comentários agora sobre o assunto de uma galera falando assim Ah, tá se enrolando demais, tá se explicando demais. Gente, é porque não é fácil. Você coloca no meu lugar. Eu venho aqui, explico a verdade pra vocês, mas existe um vídeo que faz parecer ao contrário. Que faz parecer que eu tô mentindo. Então não é simples. Eu dou a minha palavra pra vocês. Mas como que eu vou fazer vocês acreditarem em mim, entendeu? Sendo que eu tô contando a verdade. Então é complicado. E é um assunto delicado. E assim, tá me abalando. Tá abalando o Bruno, mesmo que seja mentira, mesmo que não tenha acontecido. Tá abalando a gente. Porque é chato estar nessa situação, entendeu? Enfim, gente. Eu não quero mais falar sobre, não quero mais falar sobre o assunto. Eu tô bem. O Bruno tá bem. É isso que importa. A gente tá bem. E não aconteceu nada disso. Eu não me agredi, pelo amor de Deus. Eu dou a minha palavra que ele não me empurrou. Não é o que parece. Tá tudo bem. Gente, tem muitos comentários maldosos. Sério, é muito ruim ficar lendo. Então quem puder evitar falar sobre. Eu vou ficar muito grata. E o Bruno, a gente tá tão bem. A gente teve um dia tão bom ontem. E aí, do nada é isso. Então, por favor, gente. Quem puder evitar, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Agora, realmente, eu vou parar de falar do assunto. Porque tá me magoando. Eu tô ficando muito mal. Diante de tantos xingamentos, o Bruno precisou se explicar também. Ele foi pro seu Instagram e falou sobre o assunto. Olha só. Vou falar a realidade e o que de fato aconteceu. Primeiro de tudo, que a gente tava numa festa. Não tinha como eu falar mais baixo. Porque o som tava alto. Tinha música alta. E o ambiente era propício. É normal as pessoas na balada conversarem um pouco mais alto. Tem um segundo vídeo onde estão falando que eu agrido a Vitória. Na verdade, eu tava sentado numa cadeira. E ela tava no chão. Já meio que apoiada no pé dela, no joelho dela. E aí, eu conversando com ela. Ela se desequilibrou e caiu. E parece que eu tava conversando com ela assim perto. Que eu empurrei ela por causa do ângulo. Mas nem tudo é o que parece. Quem vê de fora nunca vai entender. Porque só vê eu gritando. Só vê ela quieta. E aí, depois ela caindo no chão. Aí, não tem o que falar, entendeu? Mas quem me conhece sabe como eu sou. Quem tava lá viu o que aconteceu. Então, não tem como vocês julgarem pela base de um vídeo, entendeu? Vocês não sabem a situação por um todo. Eu queria pedir desculpa também pra todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Eu não imagino como deve ser passar por isso. Realmente, deve ser horrível. E não foi a criação que eu levei. Eu jamais faria isso. E eu sei que vocês veem um vídeo. Vocês não vão acreditar em mim. Mas quem me conhece sabe como eu sou. E eu não tenho muito o que fazer. Basicamente, já estou com a via. A gente conversou. Não foi isso que aconteceu do vídeo. Não é o que parece. E eu só posso me desculpar com vocês. E bola pra frente. É aprendizado. A gente também errou. Porque nós somos figuras públicas. Que é conversar, vai pra casa. Não deveríamos ter feito aquilo numa festa. E é isso. O coração entenda a preocupação de vocês. O porquê dessa repercussão toda. Porque é um assunto muito sério. Ele precisa ser falado. Mas eu e a Vitória estamos super bem. Eu estou na casa dela, inclusive. O importante agora é que nossas famílias nos conhecem. Nossos amigos nos conhecem. E isso que está me confortando. E o que mais me dói é que em momento algum. Esses sites que postaram. Esses jornais vieram procurar a Vitória. Pra saber como ela estava. Pra saber a real versão. Me procuraram pra saber. Simplesmente me taxaram de agressor. Algo que eu não sou. Eu estou pagando de monstro na internet. Sabe? Pô, pensa minha família vendo isso. Eu sei que eu não sou isso. Eu abomino quem faz isso. Eu moro com duas mulheres. São as coisas mais preciosas da minha vida. Sabe? Como que eu ia fazer isso com uma mulher? É incrível isso. Eu estou muito chateado. E só peço compreensão de vocês agora. Eu sei que quem viu o vídeo vai achar que... Nossa, que babaca. Ele quer passar o pano pra ele. Mas não é o que aconteceu. Depois desses stories, Bruno ainda disse... Não consigo entender por que as pessoas são tão cruéis a troco de nada. A internet se tornou um lugar tóxico feito de aparências e julgamentos. O mundo está doente e eu preciso de cura. Vou ficar uns dias off daqui. Obrigado a todas as mensagens de preocupação e apoio. E aqueles que me desejam o mal, eu só desejo luz de volta. Que babado, né? Bom, você sabe que todas as novidades você sempre vai encontrar explicadinho. Tintim por tintim. Só que não já contei. Então se inscreva e ative as notificações que você não perde mais nenhum lance. Eu ainda volto no canal hoje com notícias incríveis que você ainda não viu pela internet. Então se inscreva e ative as notificações, tá bom? Tem a continuação da treta da Jojo Tadinho. Tem mais treta pra te contar. Tá um babado só. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.